Essa receita tem sabor de felicidade, é realmente uma gostosura. Para começar, nós vamos precisar de 3 caixas de leite condensado e 6 colheres de sopa de amido de milho. E vamos misturar tudo muito bem para que o amido misture bem no leite condensado. Estamos utilizando esse tanto de leite condensado porque ele vai funcionar para um creme base que funciona para 4 sabores diferentes. E aqui estamos adicionando 500ml de leite. E em fogo médio nós vamos misturar tudo isso muito bem até que engrosse fique com a textura de um creme. E quando estiver nesse ponto, nós vamos adicionar uma caixa de creme de leite. E misturar tudo muito bem novamente. Eu dividi esse creme em 3 partes iguais em 3 tigelas. Na primeira eu adicionei 150g de chocolate meio amargo derretido. E vou misturar isso muito bem. É importante fazer esse processo com o creme ainda bem quente, ok? E vamos cobrir com um saquinho plástico para que não crie uma película e vamos reservar até que se esfrie por completo. E em outra tigela com creme base nós vamos adicionar 150g de chocolate branco. Misturar tudo muito bem e repetir o mesmo processo de cobrir e esperar esfriar. O chocolate que eu estou utilizando é o fracionado. Então eu derreti no micro-ondas, mas você também pode derreter em banho-maria, ok? E na última parte do creme que reservamos, nós vamos adicionar 4 colheres de leite em pó e misturar tudo muito bem. Cobrir e deixar esfriar. Depois que o creme com leite em pó esfriar por completo, vamos misturar com 300ml de chantilly que batemos anteriormente. Misturar tudo muito bem até que o chantilly se homogeneize com o nosso creme base de leite em pó. E com esse creme nós vamos dividir a metade. E nessa metade vamos adicionar um pacote de biscoito Oreo, bem picadinho. Agora nós temos 4 cremes bases para montar os nossos copos. Adicionei os 4 cremes cada um em um saquinho de confeiteiro com bicos diferentes para ficar bem bonito o nosso copo. E agora basta usar a sua criatividade para montar cada um dos copos. Aqui eu estou montando cada camada com um sabor diferente. E além dos cremes, eu cortei bolo de chocolate em cubinhos e morangos. E também reservei um ganache de chocolate para fazer algumas coberturas. E por cima basta usar a criatividade. Eu estou utilizando confete, biscoito, sonho de valsa. Nesse momento você pode montar da forma que preferir. E a minha dica é colocar os cremes mais consistentes nas camadas de baixo. Para ficar bem divididinho cada camada. Nesse momento você pode usar a sua criatividade para o seu copo ficar bem bonito. E quando estiverem todos montados, leve à geladeira e espere esfriar para servir. Pessoal, além de super fácil de fazer, essa receita é uma delícia e você pode fazer para vender aí na sua região. Tenho certeza que você vai ganhar um dinheirinho extra. Espero que tenham gostado. Façam aí na casa de vocês e deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Os ingredientes e as quantidades que eu estou utilizando nessa receita estarão descritos aqui embaixo, tá? Está prontos os nossos copos da felicidade. Hum, que delícia! Eu sou a Amanda Ribeiro do Receitas e Dicas de Vó e essa foi nossa receitinha de hoje. Muito obrigada a cada um de vocês que nos acompanham. Fiquem todos com Deus vocês e a família de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!